E vamos que vamos com os vídeos aí pessoal, olha aí ó Encontro de carros antigos em Brasília, Distrito Federal Olha esse opalão aí, 1992, motor 6 cilindros mexido, hein, aspirado Esse aqui anda, aqui tem aproximadamente aí uns 250 cavalos de potência Daí pra mais, roda aro 17 Olha aí que show de bola esse carro, lindo, hein Quem gosta de opala aí, depois comenta aí Quem já teve um opala desse aqui, ou gostaria de ter Top, né Muito lindo, banco de couro Não está vendo, isso aqui é só pra exposição, hein Lindo demais Olha esse opala, saia e brusa Esse aqui é 87 esse opala, olha que show esse carro Que bonito a frente dele 1987 Aqui no encontro de carros antigos que acontece todo primeiro sábado do mês Agora nós estamos em dia 2 de dezembro de 2023 Deu uma chuva aqui pessoal, os carros estão todos molhados Olha que opala linda, né Olha, e tem essa caravan também, olha que linda Eu tenho uma caravan dessa aqui, estou fazendo as rodas dela desse jeito aí Roda ralinho Minha 4 cilindros Comodoro, olha, que lindo Isso aqui é azul metálica Parece preto Traca preta, olha Muito linda demais, né Show de bola, hein Olha esse opalão aqui Esse aqui é 92, olha 1992 Esse aqui é preto, olha Bonitão Lindo demais, né Esse aqui já é 1978 Esse aqui é 6 cilindros, olha Opala linda esse aqui O motor dele é mexido Tem um carburador Weber Anda muito Olha a pintura desse cara Lindo, né Show de bola Poco de couro O esposo E o vizner Mas Paulo Tadinho Quem é Paulo Tadinho Mas ele é o esposo Que lindão Show Olha esse Monza aqui pessoal Monza Classic Ah, viu cara Vem pra cultura Foi linda Essa linda Tipo Flá Muito bonito, hein Tem umas rodas Top aí Lindo demais E ao lado aqui E ao lado aqui Uma caravan Comodoro Quem já teve uma caravan Quem gostaria de ter Pois comenta Fala a cidade De onde você está assistindo O nosso vídeo aí Esse vídeo aqui Tá sendo realizado aqui Em Brasília Viu pessoal Aqui no encontro de carros antigos Brasília Distrito Federal Olha aí Aqui tem vários tipos de carros Não veio tanta gente hoje Porque choveu Mas veio uma galera boa, hein Outra caravan do lado de cá Caravan bonita Essa daqui Essa daqui é noventa e dois Quando ela Mil novecentos e noventa e dois, né Olha aí, ó Linda, né Aqui ao lado tem uns Opala também Pessoal do Clube do Opala aí Muito unido Aí um abraço Para toda a galera do Clube do Opala Pessoal vem em peso aí Hoje choveu E não vieram tanto Olha essa caravan aqui, ó Rapaz enjeitou nela 120 mil reais, ó Ele não vendeu Caravan, esse aqui é um Opalão, ó Opala bonita Esse aqui é mil novecentos e setenta e oito Braca preta Olha essa caravan SS aí, ó Quatro cilindros Quatro cilindros Essa é sua, hein Filmar aqui um pouquinho Bonito motorinho Com top Caravan Linda demais Olha, tem aqui do lado de cá Tem outra caravan aqui também, ó Olha as traseiras aí Olha que foto bonita aí Linda demais, né Galera do Clube do Opala aí, ó Pessoal vem fazer churrasco aqui atrás da família É bom demais aqui, viu É um pessoal muito unido aí Gente boa Galera do Clube do Opala Olha esses Opalas, vão ver aqui Que lindo esse Opala aqui, galera Show de bola Muito lindo, né Aqui vem a família toda Aqui vem a família toda Olha aí Muito top, hein Muito top, hein Opala marcou a vida de muita gente, né pessoal A maioria da nossa Parente usa esses carros Já usou, né Opala, Maverick, Dodge Hoje Isso marcou a vida da gente, né pessoal Quem não andou dentro de um carro desse Um Opala Uma caravan dessa aqui Eu já dormi dentro de caravan, pessoal Meu pai tinha várias caravan, vários Opala Cansei de dormir dentro de caravan Bom demais Viajando Olha aí E esse Dodge Polar aí, ó Dá uma olhada Olha que coisinha boa Esse é um Dodge Polar Braca Preta Que carrinho lindinho, ó Muito bonito esse carrinho também, né Esse é tração traseira Dodge Polar A mocidade aí Nem conhece esses carros, né E de cá temos um Jeep Um Jeepão aí, ó Traçado 4x4 Motor 4 cilindros do Opala Esse aqui é motor 4 cilindros do Opala Já vi aqui passando e já reparei Que o motor dele não é original dele Mas é um motor muito bom Esse motor 4 cilindros aqui é um motor muito bom É um excelente motor Ele saiu no Opala na caravan, né O pessoal colocou no Jeep aí, ó Motor barato e bom E aqui temos um Golzinho, né Um Golzinho GTI Esse Golzinho aqui tá super valorizado, né O pessoal valoriza muito esses carros aqui Olha aí Esse aqui tá cheio de diploma Olha aí, ó Vários encontros, ele participou aí Muito bonito o carrinho, né Fusquinha amarela aí, que show de bola essa fusca, pessoal Fusca amarelo Difícil encontrar nas fuscas Geralmente as fuscas é mais branco, né Amarelão Esse aqui é o Piqui de Goiás Olha aí, pessoal Que fusquinha lindo aqui, ó Braca preta, ó Show de bola os carros Muito lindo, hein Que maravilhoso, Fusquinha Braca preta, hein Carro de colecionador Olha esse outro ali, ó Muito lindo a fusquinha, né Olha esse aqui Olha a C10 aí Olha a C10 aí Motorzão Motorzão Será que anda um carro desse leve do jeito que tá com um motor desse V8? Show de bola, hein, galera Quem estiver gostando deixa o like Se inscreva no canal Divulga pros amigos aí Joga nos grupos Vamos filmar esse golzinho aqui Aqui tem clube do Ômega Clube do Gol Clube do Opala Clube do Chevette Aqui em Brasília tem clube de todos os carros aí Bom demais, né, galera A galera Vem assar churrasco aqui Vem assar carninha aqui Nos encontram aqui, ó É uma família A galera toda em peso É porque hoje choveu Olha esse Puma aqui Esse motor aqui é 6 cilindros do Opala esse cara aqui É um Paraty, ó Um Fuscão aí Vocês comentem aí, galera Que vocês tá achando do Do encontro de carros aqui, né Em Brasília Do Puma 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 Olha aí Aqui tem Santana Tem Fusca Tem vários carros Que bonito esse Fusca Tá botando mentira aí, galera Olha aí Lindo demais, né E aqui Ao lado aqui tem uma veraneia Olha que veraneia Show de bola aí, ó Muito lindo, hein Tá pra vender, ó Tá pra vender essa daqui, viu, pessoal Quem quiser comprar, ó Só ligar Só ligar D10 Deve ser a diesel, viu Porque tá marcando D10 ali Olha o que é a diesel Ó Um Fusca Esse aqui é o Itamar, né Ele deve ser o 84 Gostei Olha essa Kombis aí, pessoal Olha o motorzão dela É um motor diferenciado ainda Deve andar muito essa Kombis aqui, hein Não tá parando Não tá parando O motorista Agora não tá parando No motorista Não tá parando Aí estamos chegando aqui perto dos Cadete GSI Conversível Olha cada carro legal Olha cada carro legal Esse aqui é um Escort, né A galera do clube do Chevette Marcando presença aí também Aqui no encontro de carros Antigos em Brasília Distrito Federal Ó a piseira da baladeira né galera Você que não tem um carro antigo Começa a fazer o seu Faça bem feito Que aí você vai gostando do desempenho Aí tem carro de todo tipo aqui Esse aqui é um carro usado para trabalho né Aí ó C10 O cara pega ela Coloca uma carrocinha de aço Restaura Já fica outro carro Já fica um carro de colecionador Do jeito que ela está aqui Ela está um carro de trabalho Olha esse ômega pessoal Que carro lindo esse aqui Roda aro 20 hein Teto solar ó Que carro lindo Tudo molhado Chuveu aqui em Brasília Muito bonito esse ômega hein Essa senhora Olha essa Ranger aqui também Cabine estendida Seis cilindros Outra Ranger aí E aqui temos um Maverick Maverick Maverickão hein Olha que top Pode filmar aqui Oito cilindros Eita que motorzão Maverickão Só Maverickão Maverickão né Motor 302 V8 Top demais Muito lindo esse Maverickão Pessoal O que vocês achou aí Olha eu encontrei pessoal Bastante carro Bastante gente Não veio tanta gente Que hoje choveu aqui Entendeu Olha mais uma Maverick aí Galera tem Família Passeando Olha esse andal Aqui para vender Quem quiser comprar Só ligar aqui Telefone aí Bota o DDD Meão Que ele é Brasília Esses carros Eu já dirigi um veículo Desse aqui É muito bom hein Show de bola Viu Olha o fusquinho aí também Bastante fusca né pessoal Aí ó De cá já tem bastante Tem fusca Tem Brasília Tem vários carros aí Puma Passatinho Corcel 1 Quem já teve um Passat Quem já teve um Corcel 1 Olha tem uma Belline Para vender aqui Olha que Belline bonita Essa aqui Linda hein Nossa Essa aqui está show de bola 1.8 1.990 1.8 Para vender Não sei o preço Bota o DDD Meão E liga Vê aí Mas é muito nova hein Nossa Não dá para filmar por dentro Aqui Mas eu estou vendo aqui pessoal Muito zerada Essa Belline Braca preta Belline Deve secar Olha aí Qualquer coisa Vocês liga Se tiver interesse Para comprar Bota o DDD 61 Olha esse fusca Aqui pessoal Esse aqui é rato É um ratão Olha pai Deixa eu ver Esse aqui É feio por fora Mas por dentro Aqui está bem arrumadinho Está vendo Eles arrumam o carro Bem por dentro Se tem arrumadinho E por fora Eles já deixam mais Desse estilo RAT Estilo RAT Olha Olha o farol dele E aí Bom seu Top Para quem gosta Eu gosto Do carro mais pintadinho Arrumado Esse aqui está legal também Olha E tem uma pampa Pessoal Essa pampa aqui É muito rara Essa pampa É 4x4 Olha É sua Quanto você ganha 35 mil 35 mil Essa aqui é difícil Encontrar Vou filmar aqui Pessoal Vai ligar Você mora aqui em Brasília Eu moro Ela está aqui em Brasília Olha aí pessoal 35 mil O telefone do rapaz Está aqui Liga para ele Fala com ele Motor dela É motor CHT Ela é 4x4 Funciona 4x4 não Tudo original Laterna Traseira Original Pintura Farol Pisca Funciona A pintura dela É também original Estou vendo aqui Que está Desvoltado O verniz 35 mil Pampa traçada Olha lá A tração dela Está ali O caminho dela Difícil de encontrar Beleza O pessoal vai ligar Para você O canal aqui É de vendas de carros Só que eu estou filmando Hoje aqui Para fazer visualização Para a galera Ver os encontros Para conhecer um pouquinho Dos encontros Aqui de carros Antigos de Brasília Beleza Um abraço Para você O pessoal vai ligar Para você Tá Um abraço Tchau Tchau Vamos botar os carros Aqui Olha aí Santana Galera vem em peso Com a família Toda Show de bola Vamos ver Essa C10 Aqui Olha que C10 Bonitona Aqui Onde baixo Show hein Nem trouxe a garroceria não Nem trouxe a tampa traseira né Deixou guardado E aqui E aqui tem a galera Do clube do ômega Olha aí Olha aí pessoal O clube do ômega Está aí também A galera toda Aí Olha esse ômega Aqui é meu Viu pessoal Esse aqui é meu carro 1996 6 cilindros Quem quiser comprar Vendo 45 mil Tem esse carro aqui Mais ou menos Quase 15 anos Que eu tenho esse carro Show de bola Banco de couro Meu telefone Vai estar na descrição Tem esses outros aqui Também Vários carros Olha os mavecos Aqui os maverinhos Ômega também Muito lindo Doutorzão Oito cilindros Aí ó Olha aquele outro vermelho Que lindo Muito bonito Mas é isso aí galera Vou deixando esse vídeo Quem gostou Deixa o like Se inscreva no canal Divulga para os amigos Beleza Vamos juntos Alexandre Scar Sempre fazendo vídeo Para vocês aqui em Brasília Um abraço Deus abençoe a todos Tchau 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 tchau